Uuuh, uuh, 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 uuh Joga a alegria minha biseira Uuh, uuh, uuh Chora meu papai Vem pra ajudar eu, que a minha soca morreu Tem que poder colaborar com a minha caixinha aí, viu Vai galera, ouviu, uuh, uuh Uuh, uuh, assim ó Entrei na rua dela, só meu carro é machado Tem porta-mar, escutando boi ao pesado Logo pensei, bien chamei ela pra sair O que? E tá ali que foi, caiu na faca Foi rapaziada, fiquei meio impressionado Fui no banheiro, até ela sumiu o rosto O cara, ela saiu assim, ó Vai galera, vai, vai Assim ó, todo mundo, vai Barroqueira, tô nem vendo Pode crer, você merece um creme Barroqueira, vem dançar uma, vem, vem, vem Vai galera, pode crer, você merece um creme Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vai, vagabundo Vai galera, que mulher mais bandida Vai, vai, vai O coração que é Se a gente puder colaborar com a minha caixinha E Deus abençoe, viu Vagabundo Vai, chama, chama Chanta, sacai Melhor dessa rua aqui também, viu Vai galera, é de fortaleça a Ceará É horrível Vai, vai Achamos ele, já é o bem Vai galera, já levou aqui o joguinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Entrei na rua dela com o meu pau rebaixado Eu posso amar escutando o porro branco Vai, percebi Já agora assim ó Eu não percebi Quando foi procurar o que? Arrô Vai, vai, vai Essa lá é a sua Obrigado meu amor Deus abençoe, meu gente Gente, que tudo é que fala Morar com a caixinha Ajuda aí gente Ajuda aí, pra minha sogra morreu Um coração que ela é vagabundo O coração que ela é vagabundo Vagabundo Falta a caixinha E mulher mais fatirida do mundo O coração que ela é vagabundo Para a marinha, para o lagarundo. Chama, João, chama, João. Chama, 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 chama. Eita, bichinha, bota pra quebra. Obrigado, meu amigo, Deus abençoe. Vem a caixinha, viu, gente? Se puder colaborar pra minha caixinha, eu vi. Vai, Loi, vai, Loi. Chama, que é alemão da pisadinha. Obrigado, meu amor, pela caixinha. Deus abençoe, gente. Vamos colaborar aí, ó. Mais um sucesso, meu irmão. Alguém? Uuuu Que partem para viatura pra isso o pessoal aí ó Faz tanto viatura da polícia militar pra sair Passando um pouquinho pra viatura nação pessoal Cuidado Olha a galera aqui a Recorda que já te ouvir Uuuu Choca papai Choca Choca Uuuu Mais bom, mais bom, mais bom, mais bom Mais bom, mais bom Ei, cachorro Faça pra cá Vamo você Faça uma malvinha e ela que chora Vai igual Tudo me perguntou e ainda tem coragem E olhei pra ele e respondi assim Levava na balada com meu parceiro Tudo me passou, uma novinha Ela me encontrou e tudo me perguntou E ainda tem coragem E olhei pra ele e respondi Ela não morre que é mamãe Eu não me faz no peito Imagina a novinha, fazia desse jeito Não morre que é mamãe Eu não me faz no peito Imagina a novinha, fazia desse jeito Isso que feitão, isso que bondão Isso que feitão, isso que bondão Isso que feitão Ai meu Deus, que mulherão Chama, 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 chama É de Fortaleza, Ceará Alemão da pisadinha Diretamente de Fortaleza, Ceará Bora moçar Então, o resultado é bilhão E aqui a madeira fala foi Alemão da pisadinha, ó Vem Eu tava na balada com meu parceiro Passou uma novinha e ela me juntou Tudo me perguntou E ainda tem coragem E olhei pra ele e respondi É assim, ó Eu tava na balada com meu parceiro Passou uma novinha Vai galera, ouvir Tudo me perguntou E aí, alemão Eu olhei pra ele e respondi É assim, ó Olha a mão, morre que é mamãe Eu também foi no céu Imagina uma novinha Todinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu também foi no céu Imagina uma novinha Todinha desse jeito Isso que feitão Isso que feitão Isso que feitão Isso que feitão Vai galera Isso que feitão Ai meu Deus, que mulherão Isso que feitão Isso que feitão Vai, vai ser madruga Vai madruga Vai madruga Vai madruga Vai ser madruga É alemão da pisadinha Banda pra descendo É de Fortaleza, Ceará E come, porra Aqui o meu pai é frio, meu pai E come Opa E come Eu venho, mas estou no amor Não me troco o que quer Os alas não fez o mal Porque se tem maior A beleza que me faz Eu transformo em alegria É por isso que se fez Tenho a mulher por dia Seria demais Seria demais Faz a mulher corra atrás Seria demais Seria demais Faz a mulher corra atrás Vai galera que vai ouvir É de Fortaleza, cara Olha quanto é legal Alemão da pisar que é o Rio E come Olha galera que vai ouvir Vai, 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 vai Acho que minha mãezinha Na samba me é o seu fim As mulheres são feitas É dentro deste docinho Dos funetos que se fudem Mas chegou a minha alquilha Vou já vender Feio Feio demais Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corra atrás Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corra atrás Quem gostou, bate palma aí, gente Obrigado pela presença do Deus Abençoe cada um de vocês Obrigado de coração Daqui a pouco vou chamar minha amiga Pra cantar música aí Ela canta muito, né João? Vem louro, cansa aqui louro Chega, chega, chega É alemão da pisadinha Alemão da pisadinha, Alves Quem que puder ajudar eu na minha caixinha aí, ó Alves, vai, 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 vai Alguém me fez Por desacreditar que existe amor E no meu coração desmotivou E é por isso que eu tô aqui Em enxergar o sentimento Segura a cor da terra, mano Pra você é a boca minha Eu não tô pronto pra mim Vai, Loro, vai, Loro, vai O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente leste o seu nome, irmão Vai, Loro, vai, vai, vai Mas não isso do que Vai, galera Segura, segura Você vai entender E vou pagar certo, velho Vai, galera, lá, ouvindo E aí eu disse, amor Vai Se for amor Amo, amo Você vai esperar Vem dançar mais teu marido aí, ó Vai E aí eu disse, amor Mais teu marido, vai Vai Se for amor Você vai esperar Vai, Loro Alves, galera Chama, chama Ela é mundo da pisadinha Gente, bate um pouquinho Da viatura pra sair, ó Faça um pouquinho Da viatura na polícia militar Faça um pouquinho Da viatura pra sair Ao vivo Obrigado, galera Faça um pouquinho Da viatura pra sair Gente, pessoal Obrigado Vai, galera, ao vivo Vai Alguém me fez Por desacreditar Que existe amor E no meu coração Vai, Loro, vai, vai E é por isso Que eu tô assim Vai, Loro Sem enxergar O sentimento Que tá certo Pra você É amor Pra minha Eu não tô Pronto pra minha Irmã Vai Por mesmo que Proveça Me amar Vai, Loro Vai, Loro Com mais teu marido Vai A minha lei Que acha Que só quer Meus Acabou, hein Gente Eu não estou Dependendo de você Vai, Loro Mas que por amor Você vai entender Se for para ser mais alto Um pouquinho E aí É que isso Amor Assim, ó Amor Você vai esperar O meu coração Amor 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 E aí É que isso Amor 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 Se for amor Amor Você vai esperar Madruga Vai, Madruga Vai, Galera E aí É que isso Amor Vai, Galera Que eu vi Oi, gente Que puder colaborar Com a minha caixinha Qualquer coisa Que você puder ajudar Eu, aí Que eu agradeço E acabou de você Vai, Madruga Vai, Madruga E aí Vai, Madruga Começou agora Começou agora Começou agora Começou agora Bele, dançou uma Gente Ela é dançaria Ela vai dançar uma Agora É o levando Amizade ao rio É de Fortaleza Ceará Olha que triste Olha que horrível Que rico Amor Amor Não me cansou Me cansou Do que contigo Me amarrou Pois meu cheiro Meu sabor Me atrasou Só não é confado Você que está Vai, Madruga Pois bem, vai, Madruga E aí Daqui Amor Onde mais tem você Com mim Com amor Amor Me pegar Tá abraçado Ele vem Vai, Madruga Não é confado Você que está E aí Que mulher Colabora, hein Alves É de Fortaleza Vai, Madruga Vai, Madruga Vai, Madruga Amor Amor Não me cansou Não me cansou Vai, Madruga E cachorro Moura Que contigo Que abraçado É de beijos Vai, Madruga É de beijos É de beijos É de beijos É de beijos Pois bem, Madruga Pois bem, vai, Madruga Pois bem, vai, Madruga Pois bem, vai, Madruga Ai, Madruga Não me cansou Chegou-me, oh amor, é vinho Me pegar, me abraçar, ele grita Vai, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá É de Fortaleza, senhora Olha lá Olha lá Olha o covino aí Isso aqui É o Seu Madruga Seu Madruga aí Vai ser Madruga Vai ser Madruga Olha, galera Calvino E camou, amou Valeu, valeu Quem gostou, bate palma aí Obrigado Obrigado pela presença Mais um aí, João Vai, galera Vai, galera Vai, galera E camou, amou Ambe, já vou Vai, galera E tá junto Bigode Vai dançar mais teu marido aí E pegar Abraçar Abraçar Vem, beijo Vem, vem, vem Ó, não é bom Quando você diz Vai embora Vai, galera Vai, galera E tem bala E dançar Ó, que bojinha Que puder colaborar Com a minha caixinha aí, ó Pode mais ter você Comigo Vem, Japudei Dança aqui, Japudei Vem E pegar Abraçar Até os japoneses Os baixos de forró Ah, não é bom Ah, não você diz Vai embora Vai, galera Japoneses Agora, Daniel Fala, Daniel Fica da espanhola Aqui é pro grupo E todo o forró Nem dança mais como E aqui, rapaz É de Fortaleza Ceará Vem que puder colaborar Com a minha caixinha aí, ó E puder ajudar eu Ajuda eu Com a minha solda no Rio Ajuda eu, gente Com o trem da feio Vai, mano Me danou Me danou Me danou Me danou Me cortou Me amarrou Pois teu cheiro Teu sabor Me atrapa Vai, Ceará Vai, Ceará Ah, não é bom Ah, não você diz Vai, galera Oi, vem bailar Vem dançar Pode, boa Pode mais ter Vem comigo O amor é melhor Vem que puder colaborar Aí, ó Vem cá Abraçar MD Vai Vai, não é bom Quando você quis Vai, embora Fica, amor Vai, boa Alô, 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 Alô 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 Alô Alô, Alô Alô, Alô 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 Vai, galera Alô Alô Samba de atrás Não é bom quando você me espalha Vai galera Vai me bailar Vem dançar Vai morena, dança aqui morena, vai Quem não pegou aqui O amor é melhor Vai galera E vem dançar Abraçar Bora galera, quer ouvir? Não é bom Gente, que puder colaborar com a minha caixinha aí Qualquer contigo, se puder me ajudar Deus abençoe Pessoal, se puder colaborar, ajuda eu com a minha solta morrer Esse e ele é do Brasil Mas eu acho que eu não vou conseguir Colaborar não, viu? Se puder colaborar aí, obrigado de coração, valeu? Olha, galera, que eu vi E come fome Vai, Madruga Madruga, quer dançar mais uma, Madruga? Madruga, maluco, quer dançar mais uma, vai Chope, chope, chope Essa música é minha, viu, gente? É o alemão da pisadinha, ouvir? Essa aí não, Gabi, tá horrível Vou parar isso aí Tá bom aí, tá no mano mestral, bicho Deixa o som assim mesmo Vai, galera, vai Chope, chope, chope Vem moreno, vem moreno Eu quero ver você entrar no meu gozinho Eu quero ver você fazer o movimento Balança, balança, senta no gozinho Senta, senta, senta gostosinho Vai, eu quero ver você entrar no meu gozinho Eu quero ver você fazer o movimento Senta, senta, senta no gozinho Senta, senta, senta gostosinho Vai, eu quero ver você entrar no meu gozinho Gente, faça um pouquinho a viatura, passa o pessoal aí Faz tempo a viatura, passa o pessoal aí Vai, senta, senta Vai, vai Você já entrou na raio e também já entrou no camaro Agora eu quero ver você entrar no meu gozinho Vai, eu quero ver você entrar no meu gozinho Eu quero ver você fazer o movimento Senta, senta, senta no gozinho Senta, senta, senta gostosinho Vai, galera, eu quero ver você entrar no meu gozinho Eu quero ver você fazer o movimento Senta, 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 vai Tá no gozinho Senta, 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 senta Vai Eu quero ver você sentar no meu gozinho Eu quero ver você fazer o movimento Senta, senta Quem que puder ajudar na minha caixinha aí, ó Vai, galera, vai Eu quero ver você sentar no meu gozinho Eu quero ver você fazer Vai, galera Senta, senta, senta no gozinho Senta, senta, senta gostosinho Chão, chão Vai, galera Tá no meu gozinho Senta, senta Vai, morena Senta, senta, senta no gozinho Chão, chão Movimento Eu quero ver você sentar no meu gozinho Senta, senta Vai, galera No meu gozinho Senta, senta, senta gostosinho Eu quero ver você sentar no meu gozinho Eu quero ver você fazer o movimento Senta, senta, senta no gozinho Senta, senta gostosinho Vai Eu quero ver você fazer o movimento Eu quero ver você sentar no meu gozinho Senta, senta Vai, 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 vai Senta, senta, senta no gozinho Eu quero ver você sentar no meu gozinho Eu quero ver você fazer Vai, galera Senta, senta, senta no gozinho Senta, senta, senta no gozinho Senta, 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 senta e se meteu Eu quero ver você entrar no meu gozinho Eu quero ver você fazer o nome perto Senta, senta, senta no gozinho Senta, senta, senta gostosinho Vai galera Senta no gozinho do alemão Vai minha velha Vai galera Quem que puder ajudar na minha caixinha aí Deus abençoe Eu vou passar a caixinha e vou cantar mais uma música aí Vai galera Vai meu filho, vai Segura aqui, segura aqui Vai galera Vai Alvinha, Alvinha, Alvinha É porta-feira E mulher do senhor Vai Eu sou da caminhão Olha quem tá Vai galera E mulher da santa Eu tô ligando O santa é caminhão Vai Tu tá onde? Vai Eu tô na roça Eu tô na roça Eu tô na roça A mulher tá me ligando Vai meu Eu tô na roça Eu tô na roça Vai vai A mulher tá me ligando Tu tá onde? Eu tô na roça Eu tô na roça Vai vai A mulher Vai galera Tu tá onde? Quem que puder ajudar na minha caixinha aí Qualquer pouquinho que você puder ajudar Obrigado, coração, valeu! Eu tô na roça, eu tô na roça, vai! A mulher tá me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, vai! Morena, a Morena ajuda aí, Morena, que minha sonha morreu! Eu tô na roça, eu tô na roça, galera! Chama, chama! Vai lá, Cláudia, vai lá, Cláudia! Tá me ligando, tu tá onde? Vai! Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça, A mulher tá me ligando, vai! Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça, A mulher tá me ligando! Vai, vai! Eu tô na roça, chama, chama! A mulher tá me ligando, vai lá, Cláudia! Ali, ó! Chama, chama, chama! Vai, galera! Gente que puder ajudar na minha caixinha aí, ó! Pessoal que puder colaborar com a caixinha da gente aí! Roça, eu tô na roça, eu tô na roça, A mulher tá me ligando, vai, vem, vai! Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça, Mulher tá, vai, galera! Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça, vai lá! Tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, vai, mulher! Mulher tá me ligando, morena! Tá falando que tu quer? A roça, eu tô na roça, eu tô na minha caixa, Me ligando, tu tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça, Mulher tá me ligando, vai, morena! Ô! Vai, 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 vai Vai, minha velha, vai, minha velha Vai,我們的, olha Não, não. Então, oh, qué two-lo Molheita vendo while Tu tá onde? É ele né, agora? É amanhã, meu filho Vai, 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 vai Chuta! Chuta! É ele, boa da pisadinha Eu tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, vai morena, eu tô na roça Eu gosto da mar, escutando porra pesada, logo percebi, chamei, ela passa e cãe Ouvir da gente, põe cair na parra, atrás de mim, fiquei bem, vai, vai da craia Parece uma, parece uma lagartixa esse linho, eu não amei, vai, vai, eu vim, esse ó Foi procurado, outro cara, ela sumiu, vai lá Tô bebendo, eu tô bebendo, eu tô bebendo, eu tô bebendo E nos outros, o Drede, é, tem coisa, a casa Olha galera, quer ver, vou avisar que é o Rio É esse o prêmio, e mulher mais quantidade do mundo O coração que vem, vai, grava aí que eu já volto Vagabundo 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 Que mulher mais quantidade do mundo Com o coração que é, vagabundo 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 É mais sucesso É mais sucesso É mais sucesso Valeu, quem gostou da tipo Vagabundo Vagabundo Vagabundo